Música Do lado de fora da sede mundial da Audi, os carros da marca e também da Lamborghini davam as boas-vindas aos convidados. Música Esse ano, uma novidade, as motos da Ducati também fizeram parte da paisagem. Música Do lado de dentro, cerca de 400 jornalistas de todas as partes do mundo aguardavam a divulgação do Balanço 2012 do Grupo Audi. Música Antes, fotógrafos e cinegrafistas registravam tudo. Música Começa a conferência mundial de imprensa da Audi e os números são impressionantes. Segundo o presidente mundial da Audi, foi o melhor ano da história da marca de quatro argolas. A Audi fechou 2012 com 1.455.123 carros vendidos em todo o mundo. Esse número é 11,7% acima do registrado em 2011, que foi de 1.302.659 veículos comercializados. O que trouxe um incremento de mais de 152 mil carros de um ano para outro. A produção de motores na fábrica da Audi na Hungria também bateu recordes e somaram em 2012 1.915.567 motores fabricados. O número de funcionários da Audi também não para de crescer e hoje a montadora alemã já conta com 68.804 funcionários espalhados pelos quatro cantos do mundo. A Lamborghini, que faz parte do Grupo Audi, também cresceu forte em 2012, com 2.083 carros comercializados, 30% a mais que em 2011. A Ducati, adquirida pela Audi em 2012, registrou vendas de 15.734 motos. Ao todo, o Grupo Audi fechou 2012 com receitas de 48 bilhões de euros e um lucro de mais de 5 bilhões de euros. Justamente por causa destes números, o Grupo Audi pode continuar investindo na ampliação das fábricas e na criação e desenvolvimento de novos produtos. Legenda Adriana Zanotto